E aí pessoal, vamos fazer um jogo? Pois é galera, a gente vai continuar com o nosso jogo 2D e eu voltei aqui no Flash só para fazer alguns detalhes. Mas o vídeo de hoje tem o objetivo de fazer com que os inimigos spawnem algumas moedinhas, dinheirinhas ou coisas assim que você possa coletar. E assim depois a gente poder desenvolver o nosso shopping, nossa lojinha para comprar magias, fazer upgrades e coisas desse tipo. Então o que eu quero fazer aqui é desenhar uma moedinha e utilizar esse arquivo aqui para desenhar várias coisas. Infelizmente eu não sei o que eu fiz com meus outros arquivos de desenho. Provavelmente ficou no meu computador lá no Brasil. Então eu não tenho mais aqueles arquivos fontes e eu vou ter que, se eu precisar recriar alguma coisa aqui, eu vou ter que realmente recriar. Mas eu espero que não seja um problema. Então eu vou tentar utilizar esse arquivo agora aqui para começar a criar os objetos que eu preciso. Então por exemplo, o que eu preciso é desenhar uma moeda. Então eu vou desenhar uma moeda aqui. Rapidão. Como que vai ficar? Eu posso selecionar os dois, deletar o fundo. Se você não sabe o que eu estou fazendo, lembre-se de que eu já mostrei como utilizar essa ferramenta aqui. Tudo bem? Então, se você não sabe como utilizar, já dei várias dicas de como utilizar o Flash. Então você pode vir aqui e utilizar. Agora, se você sabe, ótimo. Então você pode vir aí e criar os seus desenhos de maneiras práticas. Você pode escolher qualquer outra ferramenta. O pessoal me perguntou, ah Paulo, pode utilizar Photoshop, Illustrator? Pode. Pode utilizar o que você bem entender. A única coisa que você não vai utilizar, por exemplo, é o Paint, porque ele não deixa você salvar com transparência. Se ele deixasse salvar com transparência, estava ótimo. Mas infelizmente ele não deixa. Aqui, deixa eu ver como é que ficou aqui. Tá. Eu vou salvar aqui. Vamos criar aqui uma corzinha rapidão. Eu não quero, deixa eu escolher algo assim, fica mais fácil. Um dourado, um branco e um laranja. Eu quero um laranja mais forte. É, tá uma miséria essa. Fazer uma cor mais assim, e assim eu vou dar um efeito mais bacana. Deixa eu ver aqui uma cor pá. Beleza, eu posso remover essas linhas aqui. Deixa eu mexer aqui um pouco nessa cor que eu ainda não curti, não. Aqui talvez tem que jogar um outro laranja. Vai ser mais ou menos isso, a moedinha. Dá um CTRL G aqui, aí eu consigo usar isso aqui como... Algo assim. Aí eu vou fazer uma gambiarra aqui, eu vou jogar um texto. Mais ou menos assim. A fonte, Tynes de Roma. Tanto faz na verdade, mas vamos ver aqui uma fonte bacana. Nossa, tem umas fontes loucas aqui, hein. Pode ser essa aqui mesmo. O que eu vou fazer é dar um CTRL B, CTRL G, e aí ele fica por cima. É, tá ótimo. Aí eu posso aumentar ele aqui. Não era bem isso que eu queria, deixa eu fazer uma pequena edição aqui, rapidão. Não precisa ficar perfeito não, porque vai ficar pequenininha a moeda, então não tem problema. Deixa eu deletar aqui. Deleta aqui. Não precisa ficar perfeito. Lembrando que o CTRL B, galera, ele serve pra... Deixar o objeto em forma... Nessa forma aqui, né. Caso contrário, ele não funcione. Então eu vou pegar agora isso aqui. Vou duplicar. Essa cor aqui, eu vou jogar uma cor mais bonitinha assim. Tá aí. Desenho da minha moeda. Então eu vou salvar esse arquivo aqui. Tá? E vou salvar, exportar ele. Exportar uma imagem. Na minha área de trabalho. Itens. PNG. Ele vai pedir pra eu configurar. Tamanho do documento inteiro, tá? E a gente exporta. Agora a gente pode vir aqui, ó. No nosso... A gente tem uma pasta chamada desenho, né. Ah, Paulo, mas tá pequenininho. Não tem problema. Conforme a gente for adicionando coisas, a gente vai criando novos sprites. Desenhos. Itens. Tá aqui, ó. E a gente consegue falar que esse sprite aqui, ele vai ser múltiplo. Sendo múltiplo, você pode vir aqui no sprite editor. Aplicar ele aqui, porque senão ele não deixa você editar. E você pode cortar o tamanho que você quer. Ou você tenta mandar o automático aqui, né. Ó, já reconheceu aqui a minha moedinha. Beleza. Apply. Ok. Então aí ele criou pra mim aqui o desenho da moedinha separado. Tá? Então aqui vocês já estão meio sabendo como funciona, né. Ok. Então, agora, vamos lá pra nossa cena do gameplay. Né, level 1. Pode salvar aqui. Isso aqui foi do vídeo passado, né. Então, eu esqueci de salvar a cena, mas tá salvo agora. Aqui, a gente vai criar um prefab do item, né. Então como que a gente faz isso? Vou jogar aqui a moedinha na tela, tá. A ordem da layer, eu vou colocar, sei lá, 10. Porque eu quero que ela fique em cima de tudo. Tudo bem? O que a gente pode fazer aqui, pra ficar legal, é adicionar nessa moedinha aqui, né. A gente pode dar até um nome pra ele aqui, né. Deixa eu ver se eu posso renomear. Eu tenho que renomear aqui. No sprite editor. Agora, gold. Pronto. Apply. Aí ele fica chamado de gold. Até melhor. Gold. Tá aí. Dá pra gente fazer uma animaçãozinha bacana, né. Eu vou até mostrar pra vocês como a gente pode fazer uns negócios mais caprichados, né. Mas, vamos ver aqui. É uma pastinha chamada itens. Dentro da animations, né. E aqui, no gold, a gente cria uma animação aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Animation. Create. Vamos salvar lá na pasta item. Gold. E aí, eu vou trabalhar só com a parte do color, aqui, né. Então, o color, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, eu vou escolher uma cor aqui, branca mesmo, né. Ele criou um ponto aqui pra mim. Eu vou copiar esse ponto aqui pra mim. E vou, aqui no meio, mudar a cor. Pra um laranja assim, ó. Que aí, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Dá meio que uma piscadela, né. Só pra ficar mais caprichadinho, né. Ok. Aí, do gold aqui, ele criou um controller pra gente, né. Do gold. Aí, ele tem esse animator aqui. A gente vai ter que falar que essa animação aqui, ela é em loop. Ela já ficou em loop. Então, se eu der play aqui, vocês vão ver que... O meu gold, ele fica meio que piscando, né. É legal pra mostrar pro usuário, né. Você pode coletar esse gold aí. Ok. Então, agora que a gente tem aqui o gold. A gente pode definir um tamanho menor nele pra ele. Fica bacana. Vamos aplicar uma física nele, né. Um rigidbody 2D. Né. E um collider. Collider. Sphere Collider. Não. É Circle. Collider 2D. Tá. Só pra... Quando ele cair do monstro, né. Quando ele spawnar do monstro, ele cai no chão. Tudo bem? Ok. Então, aí, caso você queira criar... Outros itens que sejam coletáveis, vocês podem vir aqui e fazer o desenho. Por exemplo, a gente pode tentar fazer depois uma... Uma poçãozinha de cura, por exemplo. Né. Então, a poçãozinha de cura, você vem aqui, desenha ela. E o processo é o mesmo. Né. Você vem aqui, coloca os itens nela. E o processo vai ser basicamente o mesmo, tá. Agora, a gente tem que fazer... Ele reconhecer isso aqui como prefab. Temos aqui, in game. Vou colocar aqui, itens. Só pra te separar bonitinho. Gold. Clica e arrasta lá. Beleza. Então, a gente criou aqui o... A moedinha. E o player, quando ele encostar no objeto chamado gold, ele vai ganhar. Só que antes, eu tenho que mexer aqui na tag, né. A tag. A dd, tag. Vamos adicionar aqui, tag, gold. Pra gente saber que quando o player encostar no gold, né. Ele possa coletar. Então, eu vou vir aqui no player behavior. Tá. Ele tem aqui, ó. Os métodos todos, né. Tá. O que a gente vai precisar é o on collider enter, né. On... Eu já não lembro mais como faz. Já faz tanto tempo. Vamos lá no script reference. Só pra gente copiar mais ou menos como que é o... O padrão lá. Não perguntar. Collider enter. É. Um collision enter 2D. Aqui. Então, vamos abrir aqui. O meu Chrome tá meio zoado. Vamos, filho. Pra hoje. Eu achei que ia ser mais rápido, mas pelo visto não tá rolando. Deixa eu... Tá. Loucura. Void on colision enter 2D. Aí, a gente vai ter aqui um other. Que vai ser... Olha, isso é o tipo, né. Collision. Collider, eu acho. Collider. 2D. Other. Que é o outro cara que a gente encostou. Né. Aí, if... Nossa, cara. Esse mono tá me zoando. Não é possível. Formata esse treco. Formata. É, galera. A bruxa tá solta, como vocês podem ver aqui, né. Edit. Formata. Aí. Aí, pelo menos, ele para com essa frescura. If. Other. Ponto. Tag. Compare tag. Gold. O que que significa isso? Se o objeto que eu encostei, ele tem a tag gold, né. Vamos, por enquanto, colocar debug.log. Epa. Dinheiro. Falta um parênteses aqui. Aí, a gente pega o other.gameObject. Destroy. Other. Destroy. Aliás. Destroy. Other.gameObject. Então, a gente vem e destrói o dinheiro, né. Compilar aqui. Deixa eu ver se tá certo. Colision 2D. Não. Tá errado, né. Eu coloquei collider. Collision. E aí, o Collision não tem tag. A gente tem que buscar o gameObject, então. Ok. Então, vou dar play aqui. Tá ali a moedinha, vamos ver. Opa. Volta aqui. Volta. Eita nasqueira. A moedinha foi embora. Eu coloquei o gold aqui. Ah, eu não coloquei, galera. Gold. Não, não é. Tag. Gold. E dá um apply aqui pra todas elas. O cara é como gold. Estranho. Era pra ele ter colidido. Deixa eu só confirmar. On Collision Enter 2D. Ah, tá aí. Javascript. On Collision Enter 2D. Collision. Compare. Tag. Tá. É basicamente o que a gente fez aqui, né. On Collision Enter. Ah, talvez o meu. Método. Ah, é 2D maiúsculo. O nome do método tem que ser certinho. Copia. Aqui, tio. CTRL V não está funcionando. Copiar. Colar. Vamos assumir que está certo agora. Collision Enter 2D. Beleza. Agora ele pegou. Opa, dinheiro. Pegou o dinheiro. Né. Ok. É claro que a gente ainda não tem um sistema de dinheiro, né. Mas, já fica bacana aí pra gente poder coletar o dinheiro, tá. Bom, galerinha. No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como fazer os inimigos dropar esse dinheiro. E como a gente vai fazer pra contabilizar esse dinheiro, beleza. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Falou. E fui!